A leishmaniose visceral é uma doença de grande risco para a saúde pública que, nos últimos anos, prolifera no Brasil, principalmente devido à dificuldade do diagnóstico e fatores climáticos. Projeções apontam um avanço ainda maior sobre grandes centros urbanos nos próximos anos. Comum a países com condições precárias, por conta da reprodução de insetos transmissores em depósitos de matéria orgânica em decomposição, nos anos 1980, a doença era vista como rural, restrita à região nordeste. Em 2016, o Ministério da Saúde registrou 3.626 casos e 275 mortes em todo o país. Em Roreima e Amapá, os primeiros casos em cães domésticos, que atuam como reservatório para o protozoário que provoca a doença, foram registrados em 2017, mesmo o ano das primeiras ocorrências em humanos em Florianópolis e Porto Alegre. No estado de São Paulo, desde 1999, a leishmaniose visceral se propaga em direção ao litoral. A temperatura elevada e a ocorrência de insetos transmissores próximos à rodovia Marechal Rondon explicam o caminho da doença ao longo das últimas duas décadas. Análises de risco apontam que a região central do estado é a que mais sofrerá contaminação ao longo dos próximos anos. Causada por um protozoário, o Leishmania infantum chagase, e transmitida por mosquitos palha, a leishmaniose visceral pode causar diferentes sintomas, como febre, emagrecimento e aumento do fígado e baço. Se não tratada, pode ser fatal. A letalidade é de 7,8% em média. Há poucos medicamentos para seu tratamento, como a aplicação de injeções intramusculares pelo período de um mês ou mais, com efeitos colaterais intensos. Recomendada pelo governo como forma de controle da doença, a eutanásia de cães infectados vem sendo menos praticada, por conta de sua baixa eficiência diante da alta proliferação da doença. Donos podem utilizar a droga miltefosina, porém seu uso não elimina completamente a transmissão dos parasitos. Em áreas de grande risco, o governo também prevê a distribuição de coleiras que custam em média R$ 100,00 e que contém inseticida para controle de leishmaniose visceral, o que propiciou redução significativa de insetos transmissores em áreas testadas. Com o apoio da população por meio de ações básicas de higiene ambiental, como limpeza periódica dos quintais e abrigos de animais domésticos, destino adequado do lixo orgânico e uso de inseticida em locais de risco, é possível inibir a reprodução do mosquito transmissor e contribuir para a prevenção da doença.